As apresentações com sombra chamaram a atenção de quem foi ao ginásio do Olivar Lavarda no sábado à noite. Momento especial no palco com a presença da voluntária Maria Júlia Vega Cassol com a dança flamenca. Também a participação da bailarina de ginástica rítmica Bettina Vanim Martini, um talento patobranquense, ginasta da categoria juvenil. Momentos de interação com o público e de puro encantamento. Ao todo participaram 53 atletas de alto rendimento, aquelas que representam o município nas competições. No domingo, em duas apresentações, foi a vez das que estão começando. As alunas das Escolinhas de Iniciação, trabalho desenvolvido na Fundapém, no Remanso da Pedreira, no Largo da Liberdade e no Ginásio do Anchieta. Ao todo, 320 alunas. Foi um momento de emoção acompanhado por familiares e amigos que foram ao ginásio do Olivar Lavarda. Como na vida tudo deve ser construído, essas crianças iniciam uma trilha de muito trabalho para um futuro de realizações. Legenda Adriana Zanotto